O que era pra ser uma noite de descontração entre amigos acabou em tragédia. Um homem de 29 anos foi morto dentro de um bar depois de um desentendimento com um amigo. Quem traz detalhes sobre essa ocorrência é a Gisele Ferreira, que tá chegando aqui lá do Vale do Aço. Que coisa, hein, Gisele? Um grupo de amigos se reúne e termina dessa forma, hein? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos aqui do Balanço Geral. Isso mesmo, né? Infelizmente, como você disse, o que era pra ser aí um momento de descontração, de diversão entre amigos, acaba em morte. Uma testemunha contou à polícia militar que a vítima e o autor são amigos e teriam saído da cidade de Sobralha para irem a Iapu para poderem se divertir, enfim, ir em um bar pra beber, conversar, enfim, se divertir. Mas em certo momento, a vítima e o autor teriam se desentendido e, neste momento, o autor, então, foi ao carro, buscou uma arma, voltou e atirou na vítima. Wesley de Moraes Joaquim, que foi atingido por um disparo de arma de fogo. Uma testemunha contou tudo isso pra polícia, né, que ele foi até o carro depois da discussão, no caso, o autor, e voltou atirando na vítima. Só que, neste momento, a vítima teria dito, segundo as testemunhas, de que duvidava de que o autor fosse atirar. Foi neste ímpeto aí, de raiva, que o autor, então, ele efetuou um disparo na vítima, um único disparo, que atingiu o lado esquerdo do peito e, no caso, o Wesley, ele acabou morrendo no local. Depois disso, o autor não foi localizado, ele continua sendo procurado pela polícia. Eu volto com você, Nico. É lamentável, né, Gisele? Porque a amizade é uma coisa tão bela, né? A gente falar de amizade é amigo, é coisa pra se guardar de partes sete chaves, né? É, dentro do coração, dentro do peito, a amizade é uma coisa tão bela e uma resenha de amigo terminar dessa forma, né? Tragédia, né? Tragédia pra Iapu. Que tristeza, né? E tem amigos incomuns, né? Como é que fica nessa situação, né? Aliás, em comum, né? Como é que fica nessa situação? Obrigado a Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho ela tá de volta. Ela e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço.